E mais um inscrito aqui do nosso canal que teve a conta do Mercado Pago hackeada Sumindo todo o dinheiro do seu investimento e também todo o valor da conta galera E ainda irei falar pra vocês a respeito do aumento de limite no Mercado Crédito Pra um inscrito aqui do nosso canal Se ele fizer aqui o processo que o aplicativo tá pedindo Ele pode sim estar recebendo aumento de limite no Mercado Crédito Fala pessoal, o Silvio aqui chegando com mais um vídeo pro canal Silvio Cartões E hoje irei trazer pra vocês duas informações a respeito do Mercado Pago, tá bom? Então se você gosta de assuntos referentes a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais Já deixe abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações Pra não perder os próximos vídeos que são postados toda semana E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp Vou deixar aqui na descrição um link pra você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita Bom galera, sem muita enrolação, indo direto ao ponto Tá aí na tela pra você o print do nosso inscrito a respeito do Mercado Crédito A mensagem fala o seguinte Pague o Mercado Crédito hoje e não se preocupe mais Antecipe o pagamento e não se preocupe mais Seu histórico melhora quando você antecipa Então o Mercado Pago basicamente está pedindo aí pra esse cliente fazer antecipação Da parcela do Mercado Pago e garantindo a ele Que quando ele efetua o pagamento aí de forma antecipada Basicamente ele pode ter o histórico junto à instituição financeira melhorado Tanto pro cartão de crédito, tanto pra aquele empréstimo pro seu negócio E também pro Mercado Crédito Então é bacana demais, vocês podem ver aqui nesse outro print Ele mandou inclusive o valor da parcela Que vai estar vencendo agora dia 28 de fevereiro No valor de R$56,67 E aqui mais uma vez ele fala o seguinte O aplicativo Um bom histórico aumenta as chances de melhorar sua linha de crédito Então no geral né galera Tanto a melhoria aí no Mercado Crédito No empréstimo pro seu negócio E também no cartão de crédito Mercado Pago Então é bacana realmente A taxa às vezes é muito alta né Porém, muitas vezes acaba compensando aí Se tiver com a taxa de juros reduzida né galera Que é bem difícil aí você ver algum cliente Que consiga aí redução no Mercado Crédito Geralmente as taxas são bem abusivas E mais aqui abaixo ele fala Sempre estamos avaliando o uso da linha de crédito Para te oferecer um aumento de limite Melhoria nas taxas e empréstimo pessoal né Então, essa é a mensagem aí Que o Mercado Pago enviou para esse inscrito aqui do nosso canal Por esses dias Em relação a antecipação da parcela do Mercado Crédito né Então, vale a pena testar para ver de fato né Se vai ter uma melhoria aí na linha de crédito Porque as vezes tem alguns clientes que tem a redução na linha de crédito Porém, outros já tem o aumento de limite né Por exemplo, você tinha lá 200 reais no Mercado Crédito Usou direitinho e pagou Na sequência desaparece Já outros clientes né Ao pagarem esse limite dobra né Vai lá para 400 reais, 500 e assim sucessivamente tá Lembrando que essa avaliação é feita de forma individual tá galera Vai variar de CPF para CPF Mas enfim né, segundo eles Se você fizer a antecipação dessas parcelas Você pode sim tá contando pontos aí De forma positiva Junto ao Mercado Pago Bom galera, o próximo print aqui é do nosso amigo Ariel Silva né Que infelizmente teve a sua conta do Mercado Pago hackeada né Galera, isso é muito chato né Inclusive, isso tem acontecido com vários e vários clientes aí Do Mercado Pago Que são inscritos aqui em nosso canal né Passaram por vários APR aí em relação a conta hackeada né Tá aí na tela para você ver a mensagem do nosso amigo Ariel Silva Que fala o seguinte Hoje hackearam a minha conta Conseguiram pegar até os meus investimentos Minha conta tá zerada Dá nem para ver extratos e nem transações Então galera, é muito chato né Quando isso acontece né Já tive aqui já vários relatos de inscritos do canal Que tiveram a conta hackeada né Alguns por sorte Tinha ali só o Mercado Crédito né Um saldozinho disponível Outros tinham um pequeno saldo ali Na conta corrente Mas teve outros aí né Que chegaram a perder galera Inclusive até 10 mil reais De investimentos no Mercado Pago Tá, então fica aí Esse alerta para você Eu nunca aconselho você fazer investimentos aí No Mercado Pago né Deixar pontinhas altas aí Por conta Dessa questão de hackeamento né É bem chato essa questão Inclusive Tem pessoas que já entraram aí Em contato com advogados né Para estar tentando sanar essa situação Porém Alguns ainda estão no aguardo né Não obtiveram nenhum retorno E o que eu aconselho para você Meu amigo Ariel Silva É que se você não estiver conseguindo Entrar nessa conta Você procura fazer uma outra conta aí Né No Mercado Pago Para tentar o contato com a equipe Da Central ok E na sequência você vai informar Né Que teve a sua conta hackeada E seus saldos aí também É roubada Todo o valor que você tinha na conta Desapareceu Então Você pode pedir para ele estar alterando aí O e-mail O número do telefone E algumas outras informações pessoais Tá Como o senho ok E depois que você conseguir entrar aí Na sua conta principal Que foi hackeada Você vai lá no histórico Na opção atividades E vai ver Quais foram as transações Que foram feitas aí Na sua conta do Mercado Pago Tá Em seguida eu aconselho você tirar Todos os prints E tentar contato né Com o Mercado Pago E explicar a situação ocorrida Se por acaso Eles não resolverem Se negarem aí A te dar um posicionamento Aí sim você pode partir Pro jurídico Procurar um advogado E explicar a situação Que ocorreu Em relação a sua conta Tá Então é isso meus amigos O vídeo de hoje né A respeito do Mercado Pago Uma notícia boa em relação A antecipação das parcelas Do Mercado Crédito Você pode estar melhorando O seu histórico no geral Em relação A linha de crédito Em relação A conta hackeada Do Mercado Pago Você já passou Por essa experiência? Conhece alguém Que passou por essa mesma situação? Deixe aqui nos comentários tá Lembrando que cada comentário É muito importante Para a nossa comunidade E não deixe de fazer parte Do nosso grupo de WhatsApp De forma Totalmente gratuita Um forte abraço E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau